Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo mais vídeo-gás. Estou hoje mais um dia aqui no CSBONET. Tô com o pessoal aí no Discordão aí, pessoal. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente tá com 2.500 dólares, cara. E hoje a gente vai fazer umas besteiras aqui, mano. Cara, o Chorapinho falou que faz aqueles 87, é? Cara, o Chorapinho... Ele falou que faz virar 200. O que eu tô pensando em fazer hoje, pessoal? O que vocês acham? Vamos abrir tudo isso daqui de faca e vamos pegar as facas pra upgrade. Que com faca, com item, o upgrade a porcentagem é 60%. O que vocês acham? É o quê? Ele quer pegar a faca e usar no upgrade. Vou dar um exemplo pra vocês. Sente e pegue aqui, ó. Se eu pego um item aqui, esse daqui, eu consigo chegar no máximo 30% com saldo. Tá vendo? Porém, se eu tiver uma faca, um item que é metade do valor, ele chega até 60%. Eita, pera. Então, vamos tentar abrir caixa de faca e fazer o frigorífico com os itens? Bora. Bora abrir 5 dessas. Qual desse daqui que vocês acham? Ah, é mal, mal. Eu ia na outra, da esquerda. Vamos fazer o seguinte, 5 de uma, 3 da outra. Bora lá, 5 dessa. Meu que não é muito mesmo. Mas vive abrindo caixa dessa daí, nunca vem nada. É pior que as duas não vem nada, mano. Eu não curto essas caixas de faca, sendo sincero. Vamos dar o tanto de faca aqui, hein? Ah, cara, perdeu o bônus. Perdeu o bônus. Foi tão, tão ruim, não. Não foi bom, mas não foi tão ruim, não. E agora aí, ó. Dá faca de 1500 reais aí, hein? Eita, caltorta do cão. Eita, só faca boa. Eita, maravilha. Ah, agora é louça. Perdeu 200. É, pô, perdeu o bônus. 200, Serapim, calma. 200, aprimoramento, né? De 200 pra 2000 de novo, porra, humilde. Não é possível, não. Aí eu vou te sentir errado. As outras, você tem certeza, Serapim? As outras foi de 500, cara. Certeza. Qual? Aí, ó. Essa daí de novo, na primeira. Ah, não. Quero a medusa, quero a medusa. Quero diferenciar. Eu quero, velho. Quero a medusa. Eu quero. Aí, ó. Pode ir lá no inventário, já. Pode ir lá no inventário. 2 mil dola, mas tem quanto lá, já? Eita, porra. Só que tem 3%. Pessoal, a gente tem aqui no inventário 1.500 dólares. A gente começou com 2.500. A gente tá com 1.000 dólares negativo. Perdemos o bônus. Se vai. Agora, mano, é o seguinte. Serapim, cada um vai dar uma calma aí. É, calma aí. Ué. Ué. Ah, tá. Tá aqui. Ó, começa aí, todão. 106 pra quanto? Boa. Gostei da carro. Morreu. Mike, 106 pra quanto? 300. Qual? A primeira vez. Esse cara vai estar 3 vídeos ripando a gente. Aí, ó. Veio. Aí, ó. Aí, caralho. Valeu, meu Deus. Menos de um pouquinho ainda vim, hein? Aí, ó. Vai, rodão. 168 pra quanto? 400. Qual? Terceira. É, xeropo. 30%, hein? Ah, vai a tomando, Ramos. Eu ia falar que não é isso. Vocês tão sendo muito humildes, pô. Qual, xeropinho? Bota a primeira ali, a do Mike. Ah, não. É do Mike, é do Mike, não. Não, é do Mike, não. Não, é do Mike, não. Não, é do Mike, não. O cara que ele passou. Ok. Ali, ó. Quarta, a quarta, a quarta. 3 vídeos pra ganhar a parte. Não, a mais baratinha, a mais baratinha. Essa daí. A mais baratinha. Essa daí mesmo. Bota pra 300, humilde. Não, 300, humilde. Vê quanto você tá já e ficar. Bota essa do Mike aí, que vai, quanto você tá já e ficar. Aí vai indicar a paga do Mike. Não, não. 500, 500. Ele tá indo indicar a paga do Mike. 500, 500. Eu vou falar aqui. Aí, alivinha. Se analisar os dois vídeos, eu não perdi nada. Porque a faca é 300, no outro eu gastei 200, e esse daqui o upgrade foi 100. Então, viu como a minha cara não foi torta? Torta é o braço de xaropinho. Vai, ó, Tadão. Pra quanto? Isso aí é quanto? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Não foi, foi? Ave Maria. 4, 3. Você tá drogado, cara. Ele quer 4 mil, né? Eu quero a Akihabara aí. Ixi, ele quer assim. Vem, 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 vem. Veio, finalmente. Mano, faz tempo que não ganha, mas... Ah, não. Ah, tá. Meu Deus. Meu Deus. Vai, xaropinho. Olha o Mike. 300. Não, peraí, o Mike. Não, vai o Mike. Você tá roubando a chance lá, na vez do cara. Vai, Mike. Você que roubou a dele. Na verdade, vamos fazer diferente, Panda. Pra 500. O quê? Depois que terminar aí, ó. Se eu, xaropinho, o Mike tiver uma faca. Não, na verdade, é uma skin. É, a gente tentando dobrar as skins. Não, e você quer ripar a gente, tá louco, porra? Vai, vai. Qual? Primeira? Ixi, xaropinho. O Mike falou que você não consegue, ele consegue, ó. É, se ele conseguir, tá bom. Pelo menos naquele dia estou. Te chamou de merda. Te chamou de torto. Feio. Te chamou de torto na cara duro. Essa louva é linda. Eu já tive uma de mil dólares aqui. Fiquei uma semana com ela. Olha, é muito bonita. É bonita mesmo, hein? É, porra. É bonito. O dinheiro, quando você vende uma dessa, é mais bonita ainda. É isso que eu pensei. Tá, é, quem que é? O Mike? Não. Não, eu já vou te ganhar. Trezentos, tá, mil, 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 mil. Humilde. Humilde, humilde. Essa porra do aí, tá bonita, tá bonita. Pode, pode ir, pode ir. Meu Deus. Meu Deus. Ah, tá. Cara, a gente começou com dois mil e quinhentos e tamo com mil e sete caras, tamo no prejuízo. Mil e sete caras, tamo no prejuízo. Mil e sete caras. Ou é tudo, é nada. Ou é contrato ou é upgrade. Não, o contrato nunca liguei. Cara, então, se você usa o seu amigo aqui pra depositar, você deposita mil e duzentos e cinquenta, você tem dois mil e quinhentos. Então, como que tá o prejuízo nisso? Vai profite. Mas vamos, cara, vai. Aí, cara, contrato ou upgrade. Pada, minha aqui é rabara pra mil, vai. Mil e duzentos. Quem quiser enrabar o Tadão é mil. Mil e duzentos. Ué. Ué, aí, qual? Fate. Fate. Fate doido. A primeira. Fala o que nasce, Fate. Tá, tá, não. Se ele der ruim, eu vou ir buscar seu carro. Bora. Vinte e quatro por cento e não dá mil. Ah, palhaço pra carasso, hein? Palhaço. Não. Meu Deus. Mais um pouquinho e você conseguia, hein? Conseguia sim, pô. Mais um pouquinho, só tinha que estar toda a volta, só. Eu tô fazendo um pouquinho de dinheiro. Nossa, o site cuspiu, né, cara? Eu chamo de puta. Vai, Mike, quanto? Pode colocar essa poça aí, dão, hein? Não, pra mil mesmo? É? Aí. Agora vai vir. Esse cara quer ripar mesmo, foda-se aí. Não veio pra mim, tem que ir pra ele. Pelo menos pra ele. Veio? Não. Veio o quê? Ah, Maria. Veio a depressão. Veio sim. Veio duas. Não, você não passou essas duas aqui. Ah, humilde. Eu quero a Poseidon. Já que ninguém conseguiu, vamos tentar. Esse cara vai ripar, vai ripar nessa Poseidon. Não tô acreditando nisso, não, cara. Meu Deus, é. Ai, Maria. Eu vou ficar quietinho. Parou no meu lugar. Isso aí é quanto? 300 pra Poseidon. Você tá Poseidon? Não, ó, vocês foram do Imbala, pois, nessa porra, é... Vem por cedo, vem por cedo, vai lá, mano. Pessoal, esse foi o vídeo. É isso. Não, 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 essa não. Não, não, não. Pessoal, os caras, os caras... A faca do xeropinho, a faca do xeropinho, a faca do xeropinho. A faca do xeropinho. Os caras veio pra mim ripar hoje. Os caras não vêm pra provitar. Os caras vêm pra mim ripar. Vocês estão de prova, cara. Vocês estão de prova. Não. Ah, é isso. Vamos ver se a gente consegue finalizar com isso daqui. Mentira. Mentira. Aí veio. Aí, ó. Aí, ó. Falei a faca do xeropinho. Panda, meia essa no meio e vem você, Ido. Meia o seu cu, porra. Agora vem, agora vem. Tá muito humilde, tá muito humilde, tá muito humilde. Tem que ser mais caro. Tá muito humilde. Pessoal, vamos parar por aqui, mano. Vamos parar por aí. Esse foi o vídeo, mano. Desculpa aí pelo... Panda, Raquel em três, aí. Desculpa pelo paravão, esses caras... Esses caras meio problemáticos, mano. Eu vou colocar um... Raquel em três. Raquel em três. Raquel em três. É isso, pessoal. Eu acho que o povo, o código sem amigo aí, velho. Nunca abra vídeo com quem quer te ripar. É isso. Não, quer dizer, não tem como você abrir o vídeo, né? Não abra caixas. É isso. Valeu. Falou.